Aconteceu na madrugada, bairro Lagoinha, Zona Leste da capital, de acordo com informações do próprio ferido, que foi conduzido aqui para a UPA da Zona Leste com uma facada no peito, ele disse o seguinte, a esposa dele, a mulher, teria surtado. No meio da discussão, essa mulher pega uma faca e nisso dá um golpe bem no peito, no tórax aí deste homem. Ele sangrou bastante, a mulher surtada, desesperada, fugiu do local. Os policiais militares ainda fizeram buscas, mas não encontraram esta mulher. O homem foi conduzido aqui para a UPA da Zona Leste, onde está sendo ainda medicado. Bom, a polícia ainda continua procurando esta mulher, porque isto é uma tentativa de homicídio. O próprio homem diz que a mulher estava completamente surtada, transtornada. As imagens são dele, do Diego Freitas, Paulo Mota para o Balanço Geral. Tchau!